O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quinta-feira, 19 de setembro. Manto Tupinambá retorna ao Brasil após três séculos. Estudantes de Petrópolis têm oportunidade de tocar em orquestra. Peça na Caixa Cultural, Unirrealismo Fantástico e Cabaré. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom dia. Hoje é o Dia Nacional do Teatro e a FUNARJ tem boas notícias para dar para a população do Estado. O órgão está investindo mais de 25 milhões de reais no programa Acelera FUNARJ, que está revitalizando os equipamentos culturais do Rio. Quem nos conta os detalhes é o presidente da FUNARJ, Jackson Emerick. Nós implantamos o projeto Acelera FUNARJ, que consiste em dar maior conforto e segurança a todos que frequentam os nossos teatros. Nós estamos com obra no Teatro Glaucio Gil, em Copacabana, uma obra muito importante, que está mexendo toda a estrutura do teatro. É um investimento de 2 milhões e 600 mil reais. Nós estamos investindo 2 milhões e 600 mil reais também no Teatro Artuas e Virdas, lá em Campo Grande. Acabamos de entregar uma obra importante de 1 milhão e 500 mil reais em Marechal Hermes, que é o Teatro Armando Gonzaga, e também fizemos uma grande reforma lá no Teatro Mário Lago. Isso tudo para oferecer conforto e segurança às pessoas que frequentam os teatros da FUNARJ. E não podemos esquecer também do nosso Teatro João Caetano, que nós estamos trocando toda a parte elétrica, todo o sistema elétrico do Teatro João Caetano está sendo reformado, e todo o sistema de ar-condicionado, que estava operando com apenas 30% de sua capacidade, estamos implantando um novo sistema muito moderno, que vai trazer maior conforto para toda a população do Rio de Janeiro. Vale lembrar que outros teatros da FUNARJ estão em pleno funcionamento, levando cultura e diversão para o público distante dos espaços culturais do centro e da zona sul cariocas. No Teatro Mário Lago, na Vila Kennedy, uma oficina está formando artistas da própria região. As pessoas tinham resistência, pessoas tímidas, foi no início um período difícil. Nós convidamos um diretor de teatro muito importante no Rio de Janeiro, que é o Moacir Góes, que topou o desafio de implantar essa oficina e montar uma companhia de teatro no Teatro Mário Lago. Tem sido gratificante ver o resultado daqueles alunos, são moradores da comunidade, são pessoas que frequentam aquela comunidade e que têm apresentado um resultado fantástico ali. É a FUNARJ, transformando vidas através da arte, da cultura e oferecendo essa oficina para toda a Vila Kennedy. Muito bom. Vamos ao nosso giro de notícias de hoje. Depois de mais de 300 anos, finalmente o manto Tupinambá, que estava na Europa, foi devolvido ao Brasil. O processo de devolução da peça foi articulado pelas Embaixadas do Brasil e Dinamarca e o Museu Nacional. O artefato indígena agora vai fazer parte do acervo da instituição quando for reinaugurada. O manto tem 1,80 m de altura e milhares de penas vermelhas de pássaros guará. Estava guardado ao lado de outros quatro mantos no Museu Nacional da Dinamarca, em Copenhague, desde 1689. As vestimentas consideradas sagradas pelo povo Tupinambá eram usadas em ocasiões especiais, como enterros, rituais e cerimônias. Estudantes da Rede Pública de Ensino de Petrópolis que querem aprender um instrumento musical têm agora uma oportunidade imperdível. A Orquestra de Câmara do Palácio Itaboraí está oferecendo vagas para violino, viola e contrabaixo acústico. Não é necessário conhecimento prévio de música ou possuir instrumento para participar da seleção. As inscrições vão até dia 23 de setembro, segunda-feira, somente pelo WhatsApp 24-2103-2181. Os aprovados na seleção têm garantidas apresentações regulares com orquestra em concertos para públicos variados. Retornam aos palcos do Rio nesta quinta-feira, na Caixa Cultural, a peça Cão Vadio, da premiada companhia Trupe Avilola, de Curitiba. Com dramaturgia e direção de Ana Rosa Teza, o espetáculo parte de uma pesquisa sobre o realismo fantástico e apresenta personagens que vivem à margem da sociedade. Através da linguagem do cabaré, com música ao vivo, são abordados temas atuais, como as questões migratórias, a intolerância, a violência e a dificuldade de comunicação. A curta temporada vai até 29 de setembro. Agentes do Procon RJ estão circulando todos os dias pelo Rock in Rio, das duas da tarde até meia-noite, para garantir o conforto e o bem-estar dos consumidores. Quem tiver qualquer tipo de reclamação ou denúncia com relação a consumo, pode procurar os fiscais do Procon, que também vão estar no espaço destinado aos órgãos públicos. As principais queixas registradas até agora no Rock in Rio foram sobre a ausência de informação sobre a necessidade de agendamento para andar nos brinquedos. Na fila para tatuagens, o Procon também agiu. Agora consta o aviso de que são oferecidas apenas 70 tatuagens por dia. Outra reclamação bastante ouvida foi sobre pontos de hidratação sem água. Os fiscais do Procon também estão verificando as condições dos alimentos comercializados, como data de validade e armazenamento. Na realidade, o trabalho do Procon começa muitos meses antes do Rock in Rio. O Procon Estadual do Rio de Janeiro começou os trabalhos com o Rock in Rio há aproximadamente 10 meses antes do evento. Verificamos sobre publicidade, placas obrigatórias e tiramos dúvidas dos fornecedores. Após o evento montado, nós comparecemos ao local juntamente com outros órgãos fiscalizadores para fazer alguns apontamentos do que deveria ser alterado. Nós estamos presentes todos os dias do evento, de 14 horas à meia-noite. Também temos plantão telefônico e plantão por e-mail. Se você, consumidor, precisar da gente, pode chamar o Procon. Segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a taxa de doadores deste primeiro semestre no país caiu 2% em relação ao mesmo período do ano passado. Para reverter essa situação, existem as organizações de procura de órgãos ligadas ao Programa Estadual de Transplantes. O repórter Paulo Vitor Viviani vai explicar como é feito esse trabalho. Bom dia, PVA. Olá, bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerje. Hoje, na lista de espera de transplantes no Brasil, são 44.535 pessoas. E pouco mais de 40 mil estão aguardando transplante de rim, um número muito grande, quase a totalidade dessa lista de espera. Embora o Brasil tenha tido uma queda, o estado do Rio de Janeiro vem em uma crescente, e ocupa uma crescente, no caso, no número de transplantes, no número de órgãos. E também ocupa a quinta colocação nessa lista de espera, atrás de São Paulo, Bahia, Minas Gerais e Paraná. Hoje a gente conversa com a Patrícia Alamis, que é enfermeira da Organização de Procura de Órgãos da região norte do Rio. Bom dia, Patrícia. Como é feito esse trabalho dessa organização de procura de órgãos no nosso estado? Bom dia. Nós temos uma divisão no Rio de Janeiro para a gente ficar mais preciso na procura desses órgãos. Então, como você falou, minha função é a organização de procura de órgãos. Nós temos hoje no Rio de Janeiro cinco divisões do estado do Rio de Janeiro, que tem uma equipe específica que avaliam todos os hospitais dessa área programática em busca ativa, em procura de pacientes que possivelmente possam estar com o diagnóstico de morte encefálica, identificar que realmente esse paciente, ele é um paciente que evoluiu para a parada do funcionamento cerebral e diagnosticado depois de inúmeros exames, seguindo um protocolo muito rigoroso de avaliação dessa função cerebral. No final desse protocolo, a gente tendo o diagnóstico fechado de morte encefálica, é essa família avaliada a possibilidade, a elegibilidade desses órgãos e tecidos para o transplante. Essa família é abordada pela nossa equipe e a gente pergunta a essa família, a gente verifica com essa família se ela quer exercer o direito, que é um direito legal dela, de ser doadora de órgãos e tecidos. Então, a gente, em todo o tempo, a gente acompanha essa família, dando todo o suporte e no final a gente entrevista essa família perguntando se ela existe esse desejo de estar sendo uma doadora de órgãos e tecidos. Havendo a positiva familiar para a doação, aí é uma corrida contra o tempo para poder agilizar todas as questões de ranking para ver se tem alguém compatível em lista de espera para cada órgão, para cada tecido, ver também a disponibilidade das equipes captadoras, montar todas as logísticas, porque às vezes não saem apenas do nosso estado, vêm de outro estado para cá. Então, controlar voo, controlar tempo de transporte terrestre, transporte aéreo, se for o caso, as equipes se transportando para os hospitais públicos, privados, dentro do estado do Rio de Janeiro. Então, esse transporte todo, ainda devolver esse corpo reconstituído para a família. Nossa função também é garantir a devolução desse corpo de uma maneira digna, que a família possa fazer um sepultamento com um velório, com um caixão aberto, sem nenhuma deformidade aparente, garantindo também esse carinho que a gente tem que dar para a família, após esse ato tão bonito da doação. E, Patrícia, alguns órgãos, eles podem ser doados com a pessoa viva, como parte do fígado, pulmão e rim. Como é feita essa doação também? Então, isso parte também de uma avaliação muito precisa. Se essa pessoa que tem o interesse de ser o doador, ela preenche todos os pré-requisitos, se ela tem uma questão de saúde favorável, se existe essa compatibilidade. Mas a gente sempre prefere que essa doação seja de um paciente de doador falecido. Então, se tiver essa possibilidade de a gente fazer a espera por esse doador falecido, a gente sempre opta por essa situação, caso, de repente, um caso de saúde, que esse paciente passou e gerou essa necessidade do transplante. Então, a gente checa todas as possibilidades de que esse familiar vivo que está doando não tenha o mesmo problema de saúde. Então, sempre é melhor, sempre a gente oferece, em primeiro lugar, para essa pessoa que está listada, a possibilidade da doação de pacientes falecidos, que é aquele diagnosticado com a morte encefálica. E para ser um doador, é preciso, além de você demonstrar o interesse, é preciso deixar registrada essa vontade em algum lugar ou simplesmente comunicar aos familiares, às pessoas mais próximas, que você quer ser um doador? Então, no nosso país, não existe nenhum documento, no momento, que você, em vida, possa se declarar doador e isso tenha validade legal para a doação acontecer de fato. Então, é importante que você comunique à sua família, porque na nossa legislação, a família que tem todo o poder e autoridade legal sobre a responsabilidade de aceitar ou não a doação de órgão. Então, se você é um doador, converse com a sua família, expresse seu desejo para eles, para que eles tenham essa ciência da sua vontade e ajude, no momento de dor, de sofrimento, a decidir pela doação ou não. A gente sempre torce para que seja a doação, mas o importante é que você deixe claro para a sua família a sua vontade, o seu desejo e isso facilita muito também a vida daqueles que ficam, porque tira o peso da decisão num momento tão difícil, num momento de tanta dor. A lista da espera no Brasil, como eu comuniquei anteriormente, tem pouco mais de 44 mil pessoas. Caso haja disponibilidade de um órgão, ela vai para a primeira da fila? Como que é feita essa escolha para ser feito o transplante de órgão? Então, vai pelo primeiro listado que seja compatível com aquele órgão. A gente sabe que existem inúmeros critérios que precisam ser avaliados para a gente saber se aquele órgão realmente vai ser implantado naquela pessoa e ele vai, não vai haver rejeição, que ele não vai haver nenhum dano para a pessoa. Então, você precisa avaliar clinicamente, compatibilidade genética, fatores de sangue, a própria medida do corpo, altura, peso, para saber se aquele órgão vai caber ou então vai desenvolver a função e vai comportar todo aquele tamanho. Um exemplo, um paciente adulto muito grande com órgão grande não vai caber numa criança. Então, todos esses fatores, dentre outros inúmeros, são avaliados para que a gente possa chegar, de fato, a quem é na lista mais compatível com aquele doador. E, Patrícia, aproveitando essa oportunidade aqui no Bom Dia Alerja, ressaltar a importância de ser um doador de órgão, procurar saber mais sobre a doação de órgãos. Gostaria que você deixasse uma mensagem final sobre esse trabalho tão importante que vocês realizam. Então, existe como você mesmo falou, essa lista é muito grande, tem inúmeras pessoas que estão na lista e acabam morrendo nessa lista sem ter oportunidade de receber esse órgão. E o transplante no mundo, ele não acontece se você não tiver alguém com um coração doador, um coração generoso que faça esse ato. Então, o transplante só existe quando a gente encontra uma família generosa no seu momento de maior dor e diga sim, sim para a vida, sim para o próximo. Então, pensem, conversem, eu acredito que o conhecimento, existem muitos mitos envolvidos nesse processo de doação e transplante, mas se informe, fique ligado nas informações corretas, porque esse sim salva muitas vidas. Então, e você que tem o desejo de ser doador, converse com a sua família, expresse o seu desejo de ser um doador, porque isso facilitará muito também a vida do seu familiar na hora da decisão de um momento mais difícil, de maior dor. Muitas vezes a gente não tem condições psicológicas de definir aquilo e às vezes vem o sim por aí. Porque ele fica, não sei quem é, que o que o meu familiar decidiria. E as taxas de maior número de negativas familiares para doação são desconhecimento se o meu familiar era doador em vida. Então, converse com a sua família, a gente vai ver que realmente vão conseguir salvar muito mais vidas através da doação, porque vão conhecer o seu desejo. Patrícia, muito obrigado pela participação, parabéns por esse belíssimo trabalho. Vicente, volto com você no estúdio. Obrigado, PV, agradece aí a Patrícia o excelente trabalho deles, de captação dos órgãos, é uma verdadeira operação de guerra. Valeu, obrigado, bom dia para você. Antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do estado. Aqui na tela você vê Cardoso Moreira, está nublado, 22 graus nesse momento, Macaé está nublado, 22 graus também, Paraty está com sol, 23 graus, céu limpo, e Rio Claro está com sol, 19 graus, céu limpo. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio. Você vê imagens aí da Baía de Guanabara, Ponte Riniterói, com bastante movimento nos dois sentidos. O dia amanheceu com sol, nesse momento faz 21 graus, e a máxima prevista para hoje é de 29 graus. Obrigado, Rodrigo Melo, pelas imagens ao vivo. O Bom Dia Alerje termina aqui, se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerje.rj.gov.br. Um ótimo dia para você e até amanhã. E aí E aí E aí E aí Obrigado.